Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta com o seu programa Canal Elétrico Alvivaço, nesse sábado maravilhoso, com esse sol escaldante, com esse verão que vai tomar conta de todo o Brasil. Viva Sergipe, viva o nosso caranguejo, a passarela do caranguejo tá bombando, hein pai? Diga aí essa orla da Atalaia, tá cheia de baiano, viu meu lindo? A Bahia tá invadindo Aracaju pela linha verde, viu meu pai? Daqui a pouco tem uma baiana aqui, ó, KT, daqui a pouquinho, viu essa minha amiga do coração, desde a banda Boa 2. Eu vou ao vivo, nós vamos ao vivo, porque hoje tem o Circuito de Corrida TV Atalaia, e você já sabe, tá estourado o Circuito de Corrida TV Atalaia Unimed, bombando, tá bombando, e eu vou ao vivo, lá pra orla da Atalaia, pra você. Chama lá a TV Atalaia, diretamente da orla da Atalaia, vamos lá no Circuito de Corrida, com o meu querido Cleberton! Estátua! E aí cabeça, vibrações positivas, meu querido, estou aqui na Passarela do Caranguejo, na quarta e última etapa do Circuito de Corrida da TV Atalaia Unimed, estamos com ela a organizadora Flávia Luana, que vai explicar novidades desse ano, pela primeira vez aqui na Passarela do Caranguejo. Luana, me fale dessa novidade, né, desse ano. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabiano. Então, esse... No passado, as quatro foram pela manhã, lá na Beira Mar. Volta pra cá, volta pra cá, porque daqui a pouco a gente volta diretamente lá da orla, que a gente vai consertar o áudio. Aí, depois de consertar o áudio, eu volto ao vivo diretamente da orla. É, e a diretora está gritando no meu ouvido, pra eu parar de palhaçada e chamar... O que foi, Lorena? Você está passando mal, Lorena? As palmas pra Cate! E aí, meu parceiro querido, alô, Aracaju! Saudade dessa mulher. Saudade também demais, gente. Vivia aqui, né, tocando todo, toda semana que a Cate cantava aqui. Você foi muito responsável por isso, eu tenho que te agradecer. E ontem, eu rodando Aracaju, que eu amo Aracaju, Aracaju e Sergipe. Sergipe foi o primeiro estado que abraçou o voador. A voz da mulher, a voz da mulher, o vozeirão da mulher. Mulher, né, está passeando aqui com o sogrão. Sim, aí a gente foi passeando. Fazendo a média com a família. A gente foi passeando ontem, na cidade aí, a gente falava pra eles. Já ficamos naquele hotel, naquele, naquele. Em tantos hotéis, eu falei, Mila, quantas vezes eu já vim em Aracaju? Umas 15? Ela aqui, 15 o quê, menina? Tá louca, mais de 30. Olha aqui, CD. A gente fazia muito show com o Voa 2. CD novo, hein, Cate? Participação especial de Cláudia Leite. Acabamos de lançar, galera, CD novo no Sua Música. Participação de Cláudia Leite, Léo Santana e MC Troinha de Pernambuco. Vocês podem baixar agora lá no Sua Música. Suamusica.com.br barra Cate Oficial. Ou no meu Instagram, que tem o link lá, arroba Cate Oficial. Cate Oficial. Vamos cantar? CD tá show, vamos cantar. Vai cantar o quê agora pra gente? Uma nova, vamos começar com uma nova. Chama Xabu. É uma do verão, hein? Cate pra vocês, galera. Solta o som, DJ. Mary Jane. Contatinho tá achando que vai me enganar nesse verão. Já deu Xabu, pai. Alô, meu sonho. Jorah, 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 Caju, amo vocês. Vem com o café, vem. Na segunda-feira, contatinho tá me ligando, chegou quarta-feira. Ele diz que tá amando, mas na sexta-feira, o Danadinho tomou dorinho. Achando que eu sou Alice e é primeiro dia. Já deu Xabu, já deu Xabu. 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 Eu sei que você quer conhecer esse olhar. No colégio eu tirei dez da arte de provocar. Tô te esperando agora pra sacudir a laje. Hoje é zero a motocentro. Vão em cima, vai! Já deu Xabu, já deu Xabu. Já deu Xabu, hein? Se o contatinho sumir no final de semana e segunda-feira ligar de volta, vocês atendem? Deu Xabu, pai! Nesse verão já deu Xabu. Vem com o café, vem. Na segunda-feira, o contatinho tá me ligando. Chegou quarta-feira, ele diz que tá amando. Mas na sexta-feira, o danadinho tomou dorinho. Achando que eu sou Alice e é primeiro dia. Já deu Xabu, já deu Xabu. Eu não atendo, vocês atendem? E aí, super-homem? Já deu Xabu, já deu Xabu. 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 Vem com o KT. Viva KT! As palmas do público presente. Nós vamos voltar lá pra Orla. Vamos lá ao vivo na Orla. Vamos lá que já... É isso aí, minha diretora poderosa. Cadê Cleverton? Cadê meu Clevertonzinho? Olha ele aí. Cleverton, com você diretamente da Orla. E aí, cabeça, agora sim, vibrações positivas. Mas estou aqui na Orla, na parceria do Caranguejo, pra quarta e última etapa de corridas TV Atalha Unimed. Estamos aqui com o Andrei Souza, um dos organizadores aqui desse grande evento. Andrei, me fala da novidade, né? Pela primeira vez aqui na parceria do Caranguejo. Isso mesmo. Oi, Fabiana, tudo bom? Um abraço. Olha só, a gente tá aqui hoje. Fazendo o encerramento da super festa, desse circuito maravilhoso da TV Atalha, juntamente com a Unimed. Hoje é a quarta etapa, novo local, aqui na Passarela do Caranguejo, largada às 16 horas. E bacaníssima, que depois da corrida, a gente vai fechar com chave de ouro, com o show do Rafa e do Pipo Marques. E sem contar que vamos ter um sorteio de cabeça de um carro zero quilômetro, um Ford Ka, que só vai poder participar. Do sorteio, quem participou das quatro etapas, não é, Andrei? Isso mesmo. Quem participou das quatro etapas, preencheu um cupom lá na entrega de kits ontem e tá concorrendo ao carro. Então, vamos rezar quem tá concorrendo pra ganhar aí esse Ford Ka lindíssimo, oferecido pela Simavel. Um grande sortudo, uma grande sortuda, vai sair hoje aqui pra ganhar o carro. Agora, gente, pra ganhar o carro, tem que estar presente na hora do sorteio, né, Andrei? Isso mesmo. Tem que estar presente e, logicamente, ter participado das quatro etapas, corrido as quatro etapas. E é só, Andrei, próximo ano, já tem data marcada pra próxima corrida? Então, próximo ano, o circuito continua. A TV Atalaya sempre incentivando aí a corrida de rua, o atletismo, o esporte de forma geral. E, próximo ano, o circuito continua. Muitas novidades. Aguardem que, logo, logo, a gente vai divulgar. A turma aí da TV Atalaya vai divulgar. E a gente tá na expectativa de fazer mais um circuito de sucesso. Esse ano foi muito especial e a gente, hoje, vai fazer aquela festa aqui na Passarela do Caranguejo. Esperamos você, que se inscreveu, atleta, sociedade geral, que quiser assistir, vem cá pra gente fazer aquele encerramento super, super bem, com muita alegria, com muita felicidade, com muita garra dos atletas. E é isso. Vamos lá. E aí, cabeça, todo mundo convidado pra fazer parte dessa mega festa. Vamos ter Rafa e Pipo encerrando, Rafa e Pipo Marques encerrando essa corrida maravilhosa. E é com você aí nos estúdios. Muito bem, muito bem, meu querido Cleverton. Parabéns. Ele é o vivasso, diretamente, da orla mais bonita do Brasil, da orla da Atalaya. E eu vou deixar aqui um abraço para os nossos queridos Rafa e Pipo. Já estão no hotel, já liguei, já falei com o Matheus. Sejam bem-vindos a Sergipe, o nosso sempre querido Rafa e Pipo, que são meus amigos do coração. Olha, vou falar agora da MDA, viu? Senhores construtores, em sua obra não pode faltar uma empresa que dará qualidade em suas instalações elétricas e hidráulicas, seja ela residencial, industrial ou comercial. Estou falando da MDA, empresa especializada em instalações e montagens elétricas, hidráulica, gás e incêndio. Empresa de responsabilidade com a natureza e o desenvolvimento humano. MDA é sinônimo de qualidade. Se tem MDA, pode confiar. Vamos com música, porque hoje é sabadão, sol quente, verão e a nossa querida KT, linda, sempre linda, simpática, está aqui para cantar para a gente. Com vocês, KT! Essa eu fiz participação com a minha amiga querida, Cláudia Leite. Tem clipe no YouTube, hein? Vocês não podem perder. Novo sucesso da KT, baixa o CD aí, hein? Vem comigo, vem. Quer saber onde eu estou? No perigo. Celular desligado E o boy me ligando Se ele imaginasse onde eu estou O bicho está pegando Fellinha Bota a mão pra cima, vem. Noitada Com as amigas Tô pro crime, tô, tô pro crime, tô, tô Tô pro crime, tô, 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 do crime Vem! Joga a mãozinha pra cima, Aracaju Bate na palma da mão E vem com o capé, vem Vem meu superman Vem meu superman Quer saber como eu tô Com a Claudinha aí, ó Um perigo Quer saber onde eu tô Tô no canal elétrico Vem Celular desligado E o boy me ligando Se ele imaginasse onde eu tô O bicho tá pegando Vestinha, bota a mão pra cima Vem, doitada Quase a mim Vigas Tô pro crime, tô, tô pro crime Tô pro crime, tô, tô pro crime Tô pro crime, tô, tô pro crime Tô, 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 tô pro crime Tô, tô, tô pro crime Tô, tô pro crime, tô, tô pro crime Tô, 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 tô pro crime Aqui, ó Vestinha Coitada Tô, 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 tô pro crime Tô, tô, tô pro crime Tô, tô, tô pro crime Quem tá solteiro vem comigo, hein Alô, Tênis, sou Ventura Meu amor Um beijo Alô, Tricotá Tô, 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 tô pro crime Quem tá solteiro tá pro crime Nesse verão Cartês tá pro crime Nesse verão Será que esse verão a galera tá pro crime? Quem tá solteiro tá pro crime Tô solteiro A galera diz assim Hoje eu vou sair de casa Tô pro crime Pazarar, curtir Paquerar É o crime bom E Claudinha Leite participou dessa música, né? Tem um clipe, tava passando as imagens A gente lançou através do canal da Fit Dance Eles também fizeram a coreografia oficial Inclusive gravaram ontem A de Xabu também Vão lançar quarta-feira Fiquem ligados Olha só, muitos shows, Cate Com a carreira Sim, tô muito feliz Vou tá lá em João Pessoa Agora em dezembro Olha que legal Vou tá lá em Natal Agora em dezembro também Salvador Fazendo ensaios Fazendo shows Meu réveillon vai ser lá em Salvador Então assim, tô muito feliz Vocês podem acompanhar tudo Através do Arroba Cateoficial Arroba Cateoficial Tem umas fotos da Cate Mostrando aqui Vamos ver a nossa Aqui é a capa do CD novo A capa do CD Que já tem a participação de Claudinha Leite Já tem mais de 100 mil plays lá Só no link da sua música Xande do Harmonia do Samba Saulo Olha só que legal Saulo sempre A pessoa, olha aí A nossa Claudinha Leite Começou aqui em Sergipe Com a banda Babado Novo Eu, Claudinha e Valesca Popozuda no Carnaval Olha a Popozuda Só as mulheres bonitas no Carnaval Aí é o trio elétrico Tem trio elétrico esse ano no Carnaval Tem, tem Eu tô com a Pipoca da Cate Dois anos Dois dias Na Barrondina Esse vai ser meu quarto ano Não sei se eles tem um vídeo aí Da Pipoca da Cate Legal Uma multidão com a gente na Barrondina Olha o peixe, Alexandre Peixe Muito bem Nossa Vamos lá Vamos cantar Vamos cantar A galera tá em casa Tem uma que eu queria ensinar Antes de Mary Jane soltar Vamos, vai ser A coreografia é fácil Vem cá Lorena pra aprender Chama pisou em mim Como é Ó Todo mundo aprendendo aí em casa agora Pisou em mim Começa pisando no chão Pisou em mim Vai aprender Eu boto é pra chorar Eu boto é pra sofrer Pisa Aponta pra ele e pra ela Bota pra chorar E arrocha com o Cate Pisou em mim Todo gordinho dança bem Vai aprender Eu boto é pra chorar Eu boto é pra sofrer Pisou em mim Vai aprender Eu boto é pra chorar Eu boto é pra sofrer Quero que arraste o sofá agora Pra dançar com a gente Com vocês, Cate Busca nova também no CD, hein Vem com o Cate, vem Presta atenção na história Veja se você se identifica Eu chorei tanto por nós dois E nunca imaginei ter fim Pensava o dia inteiro em você E você não estava nem aí Foi tudo uma grande ilusão Te digo você quem perdeu E agora vem correndo atrás Mas só que eu não te quero mais Vem Pisou em mim Vai aprender Eu boto é pra chorar Eu boto é pra sofrer Pisou em mim Vai aprender Alô, meu sogro e minha sogra Vitão e Mara Vem comigo Pisa Aponta, vai Bota pra chorar E arrocha com o Cate Pisou em mim Vai aprender Eu boto é pra chorar Eu boto é pra sofrer Quem volta pra chorar E volta pra sofrer Vem comigo Eu chorei tanto por nós dois E nunca imaginei ter fim Pensava o dia inteiro em você E você não estava nem aí Foi tudo uma grande ilusão Te digo você quem perdeu E agora vem correndo atrás Mas só que eu não te quero mais Você jogou fora o meu amor Agora vou te ensinar Pisou em mim Vai aprender Eu boto é pra chorar Eu boto é pra sofrer Pisa Aponta, vem Bota pra chorar E arrocha com o Cate Fala meu parceiro, olha só hora Caju, feche Boto pra chorar E arrocha com o Cate Pisou em mim Vai aprender Eu boto é pra chorar Eu boto é pra sofrer Olha Caju Vem comigo, vem Você sabe quem é Cate Eu boto é pra chorar Eu boto é pra sofrer Pisou em mim Vai aprender Eu boto é pra chorar Vai Eu boto é pra sofrer Pisou em mim Vai do chão, Fabiano Pisou em mim Vai aprender Eu boto é pra chorar Eu boto é pra sofrer Pisou em mim Vai aprender Eu boto é pra chorar Eu boto é pra sofrer 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 Essa galera quer cantar Principalmente no carnaval A galera quer acabar namoro No carnaval A mulher quando passar Pisou Nessa Agora você vai botar Você é pra chorar Tem dois meses Que eu lancei ela nacionalmente Essa música é top Com Claudinha e Safadão Lá no Musca Boa ao Vivo Pisou em mim é sucesso Você precisa ver no show Quando eu ensino a coreografia Canto o refrão Tem um monte de gente que já conhece O povo fica louco Com o Pisou em mim Olha, Cate Muito obrigado Obrigado a você Você tá passeando Vem com sua família Mas fez questão de vir aqui No canal elétrico Eu fiz Nós te amamos bastante A família Augusta Tem um carinho especial por você Eu também tenho muito por você Te agradeço muito Você conte sempre com a gente Com o que você precisar Conte mesmo de verdade Porque você é uma pessoa que A gente tem um carinho especial De verdade Obrigada, meu amor Obrigada Manda um abraço Para o nosso querido O Otso Araújo Do Aracaju Fest O Otso Super Permuta da Estrela Um abraço para você Viu, Otso Araújo Vocês entregam brindes aqui no programa Entregamos A gente trouxe CDs Para toda a galera que quiser Só é participar Tá ligado aqui no canal elétrico Tem CD novo para vocês Hein, gente? Galera, pode ligar para contratar a KT no 71 Bota o 9 Depois 9954-2636 9954-2636 No meu Instagram tem tudo No arroba KT Oficial Tem link do CD Tem número de show Número de assessoria Tem tudo lá Então nós vamos para o intervalo comercial Mas cantando, pode ser? Pode ser, lógico Então vamos lá com vocês KT Quer pisou em mim de novo? Bom, essa é top Essa música está na boca do povo Pisou, né? Agora você vai ver O que vai acontecer? Shows em Sergipe é com o Fabiano, hein? Contra a Takaté é com o Fabiano Vem comigo, Sergipe Você sabe quem é? Eu chorei tanto por nós dois E nunca imaginei ter fim Pensava o dia inteiro em você E você não estava nem aí Foi tudo uma grande ilusão Te digo você quem perdeu E agora vem correndo atrás Mas só que eu não te quero mais Você jogou em mim Vai aprender Eu boto é pra chorar Vem Eu boto é pra sofrer Pisou em mim Vai aprender Eu boto é pra chorar Eu boto é pra sofrer Pisou em mim Vai aprender Eu boto é pra chorar Eu boto é pra sofrer Pisou em mim Vai aprender